Olha, porque nós temos tantas leis, nós temos tantas obrigações, nós temos tanta burocracia, que é quase impossível um cidadão cumprir todas as leis. Veja o seguinte, se um guarda de trânsito para você no meio da rua, você terá que ter cumprido 40 ou 50 normas. Se a carteira está em dia, se o cinto está assim, se o carro fez vistoria, isso, etc. Ou seja, estatisticamente, você provavelmente, o guarda de trânsito vai encontrar alguma infração sua. Agora, para você passar uma escritura definitiva de compra e venda, você precisa de 16 certidões. Quer dizer, ninguém consegue, sendo que eu estava falando esse assunto numa conferência em Fortaleza, e alguém levantou o braço e disse, doutor, em Fortaleza são 17. Por quê? Porque você tem que comprovar que a rua do imóvel não mudou de nome. Quer dizer, é tantas as leis, tantas as exigências, que nós somos, a princípio, ilegais, estatisticamente. Agora, teve algo ali que me chamou a atenção, a seu respeito. O senhor optou, aliás, o que também não é fácil hoje em dia, não é uma coisa comum. O senhor optou pela licença para a cópia ou xerxes de suas obras. Vai lá a pergunta, generosidade ou convicção? Não, é responsabilidade pública e vontade de participar das decisões do meu país. Quer dizer, são pouquíssimos os autores. Olha, na Academia Brasileira de Letras, só dois autores praticamente vivem, ou viveram, de seus direitos autorais. Coragem, Paulo Coelho e Jorge Amado. Só que o direito autoral, que é um direito moral, em vez de ser do autor, hoje em dia é do produtor. Então, o autor de uma música, quem mais ganha com direito autoral aqui é Gilberto Gil, que parece que ganha 8% ou 7% sobre o preço de seus discos. De modo que, para o autor, o direito oral deixou de ser uma fonte de renda. Apenas para os privilegiados. O que me interessa a mim? Me interessa que meus escritos cheguem aos estudantes, cheguem aos leitores, cheguem àqueles que decidem o futuro do país. Ou seja, tem outros valores que não o dinheiro que um autor persegue. E é este que é o grande valor moral do direito autoral. Uns perseguem, como eu, distribuir ideias. Outros perseguem trazer alegria musical. Santos Dumont, Santos Dumont é o melhor exemplo. Ele decidiu não patentear os aviões, porque ele achava que era da humanidade, não dele. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma pluralidade de valores que está refazendo o direito autoral. Eu arriscaria a dizer que há um binômio, no seu caso, de responsabilidade social e generosidade. Agora, conselheiro, para terminar esse nosso primeiro bloco, o senhor tem uma cabeça aberta, diferente, realmente assim, diferente do comum. Talvez que tenha atuado bem nessa área de marketing. Onde pode entrar o marketing no CNJ? Olha, o marketing tem uma palavra no direito que vocês chamam de marketing e eu chamo de legitimidade. Ou seja, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele será legítimo se ele tiver o apoio da população. Então, eu preciso de ações e de evidências de que nós estamos atuando de acordo com o sentimento da população. Se fizermos isso, nós somos legítimos. Você veja, o Conselho foi criado há três anos. Quem trouxe a pauta do Conselho, não foi o Conselho, não fui eu, o Conselheiro, foi a população. Nepotismo, teto salarial, lentidão, corrupção. Nós temos que estar sintonizados com o que a população pede. E marketing é um instrumento fundamental para isso. A tal da agenda é sete. A tal da agenda. Bem, nós vamos interromper alguns instantes, Conselheiro. Daqui a pouco nós voltamos, você não sai daí. E daqui a pouco o Conselheiro Nacional de Justiça, Joaquim Falcão, estará de volta. Até já. De volta ao nosso segundo bloco, em conversa com o Conselheiro Nacional de Justiça, doutor Joaquim Falcão. Conselheiro, o senhor é tido como uma daquelas pessoas que qualquer um gostaria de ter por perto. Um amigo leal, generoso, aquele que realmente torce pelo sucesso dos amigos. Mais inteligente, enfim. De volta ao nosso segundo bloco, em conversa com o Conselheiro Nacional de Justiça, doutor Joaquim Falcão. Conselheiro, o senhor é tido como uma daquelas pessoas que qualquer um gostaria de ter por perto. Um amigo leal, generoso, aquele que realmente torce pelo sucesso dos amigos. Mais inteligente, enfim. Elogias não faltam. Olha que eu acredito nisso. Pode acreditar, porque eu pesquisei e encontrei. Agora, tem um defeito, se me permite. Não atende celular. Aliás, o que, bem lá no fundo, eu não sei se chega a ser um defeito. Mas vamos lá. Por que se algeriza celular? Olha, a pergunta é ótima, porque domingo passado, eu fui assaltado no calçadão de Boa Viagem, às duas horas da tarde de domingo, com violência, eu tive que ir para o hospital, porque estava usando o meu celular. E eles queriam um aparelho? Eu queria um aparelho, em violência, isso é o que eu entendo. E aí, a minha alma é de pesquisador, de científico da área de direito. Aí eu fui pesquisar, faz dez ou doze dias que eu converso com pessoas em todo lugar, para saber como é que pode parar com esse negócio de roubo de celular. E você sabe, Cacilda, que não é difícil? Repare, ninguém mais rouba cartão de crédito, porque cartão de crédito é roubo de dez minutos, porque você suspende o cartão de crédito, você liga e suspende o cartão de crédito. Vira um... Sim, um clássico, alguma coisa. Só que quando você liga para a operadora, ela para a linha, mas não proíbe o reuso do aparelho para outra linha. Aí eles não matam o aparelho. Coisa simples. Eles não matam o aparelho. Eles permitem o reuso do aparelho. Aí a questão. Basta ter um software, uma central e comunicação, e os assaltantes saberem que, roubando um celular, o suporte, aquilo vai demorar dez minutos, depois é tão inútil como qualquer outro. De momento que eu já entrei em contato com a Anatel, estou escrevendo em jornais, estou fazendo pesquisa na área de direito, já falei com o César, que é o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, e é possível isso. A questão é proibir a Anatel e impedir tecnologicamente o reuso do celular. Que coisa boa. Acaba de ter um filme no meu programa. Eu acho que isso é algo que tem que se explorar. Que coisa boa. Parabéns, viu, parceiro. Vamos para frente. Vamos para frente. É esse mesmo que atrás vem gente. Agora nós vamos ao famoso pingue-pongue, parceiro. Vamos buscar o fôlego. Tá, vamos lá. Vá para o fronte e é lá que a batalha acontece. Com os pés encharcados de Brasil. Não é caminho fácil. É, mas também, sem ser difícil, não tem graça. A primeira impressão é que conta. É, a primeira impressão conta. Depois conta a segunda impressão. Depois conta a terceira impressão. Depois conta a quarta impressão. Agora não se consegue mel sem as abelhas. É, todas as abelhas têm mel. É só procurar. Andou bem a nossa carta magna. Maravilhosamente. É uma carta da democracia. Não é pouca. É muita. Conselheiro, o diabo está nos detalhes. Pois é, esse é um problema que eu tenho. Falta povo nesse Brasil? É, mas não falta Brasil no nosso povo. Nosso povo é muito Brasil. Está certo. É, mas não falta Brasil no nosso povo. É, mas não falta Brasil.